Dada a emenda que mais parece... Basta o voto, deputado. Pode ler direto o voto? Posso ir direto ao voto? A matéria foi distribuída. Ok. Voto do relator. Nos termos do regimento, em termos da Câmara dos Deputados, artigo 32,610 da linha H, e artigo 53,610, e a norma interna da Comissão de Finanças e Tributação, aprovada pela CFT, 29 de maio de 1996, compete a esta comissão analisar a compatibilidade e adequação das proporções com o plano plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o orçamento anual, e com as normas pertinentes à receita, à despesa pública, e também adentrar no mérito. A Lei nº 12.708, de 2012, denominada Lei de Diretrizes Orçamentárias, para 2013, estabelece, artigo 90, as proposições legislativas, conforme o artigo 59 da Constituição, que, direto ou indiretamente, importam ou autorizem em diminuição de receita ou aumento de despesas da União, deverão ser acompanhadas as estimativas desses feitos no exercício, que tratar rigor e nos termos subsequentes, detalhando a memória de cálculo respectivo e correspondente à compensação, para feito de adequação orçamentária e financeira com as disposições constitucionais legais que regem a matéria. Assim, a redação, na forma original do PL 2014-2011, apresenta potencial de aumentar a dispensa pública em saúde, considerando que cria regras que diminuem a obrigatoriedade de prestação de serviços de saúde ao SUS, pois qualquer instituição de saúde que poderia manter sua certificação, desde que cumprisse os demais requisitos, saliente-se que o projeto de lei em sua redação original não especifica que tipo de lei preencheria tal requisito. Qualquer lei estadual poderia, a priori, fazê-lo, mesmo que promulgada após a publicação da Lei nº 12.249, de 2010. A consequência concreta é que mais e mais entidades poderiam manter a característica de beneficente sem necessitar oferecer atendimento ao SUS. A emenda aditiva nº 1, de 2012, apresentada nesta comissão pelo deputado Toniel Lima, embora vise aprimorar a regra e fortalecer a rede prestadora de serviços únicos de saúde, permite transferir a terceiros toda a prestação de serviços. A consequência é que no cômputo geral haja decréscimo de prestação de serviços de saúde, o que pressionará por maior despesa pública da União na área da saúde. Dessa forma, a redação na forma original do PL 2014-2011 e da emenda apresentada na Comissão de Finanças e Tributação não acolhida são inadequadas e incompatíveis orçamentar e financeiramente sem manifestar-me quanto ao mérito destas proposições. Em atendimento à norma interna da CFT aprovada em 29 de 5 de 96, a qual dispõe, nos casos em que couber também à comissão o exame do mérito da proposição e for constatada a sua incompatibilidade ou inadequação, o mérito não será examinado pelo relator que registrará o fato em seu voto. Em continuação, o substitutivo da Comissão de Seguridade Social e Família trata de matéria de natureza estritamente normativa, ou seja, tão somente aperfeiçoa a regra já contida no artigo 10 da Lei 12.249-2010, não gerando, pois, impacto sobre as finanças públicas federais. Por essa razão, é adequado no que tange ao aspecto orçamentário e financeiro. Observe-se que no texto refere-se à renovação e não à certificação de novas entidades. Dessa forma, não há que se falar em aumento de despesa ou diminuição de receita pública, impedindo, outro sim, que outras entidades certificadas que não prestem atendimento à parcela da população decorrente do estabelecido em norma coletiva de trabalho ou em lei estadual anterior à vigência da Lei 12.101 de 2009, busquem alterar seu enquadramento. Quanto ao mérito, o substitutivo da CSSF, Comissão de Seguridade Social e Família, é meritório, pois esta Casa, sempre sensível às questões de relevância nacional, com destaque para a saúde, tem adotado inúmeras iniciativas para fortalecer o setor filantrópico, demonstrando compreender em profundidade seu real significado para o sistema de saúde como um todo, cabendo ressaltar que o setor filantrópico é responsável por praticamente a metade da assistência oferecida pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Nesse sentido, a maioria dos cidadãos está ciente da importância das entidades sem fins lucrativos para o Sistema Único de Saúde e para milhões de brasileiros que dependem de seus serviços de prestação de saúde e suas vidas. A busca da assistência à saúde de forma desvinculada do lucro coloca as entidades privadas sem fins lucrativos, certificadas ou cadastradas junto ao Ministério da Saúde em consonância com os propósitos maiores do serviço público. Essa é a razão principal de terem se tornado as parceiras preferenciais no processo de construção e consolidação de um sistema de saúde de caráter universal e igualitário. É importante frisar que o substitutivo da Comissão de Seguridade Social e Família não modifica o espírito da regra para a manutenção da certificação das entidades beneficientes por ele abrangido. Na realidade, promove a reorganização do processo, pois altera o artigo 110 da Lei nº 2.249, de 2010, que já havia introduzido uma ressalva na regulamentação do tema. Ao reconhecer as entidades que prestam serviços não remunerados pelo SUS aos trabalhadores ativos e inativos e respectivos dependentes econômicos por força de norma coletiva de trabalho, reconhecendo, a partir desta reorganização, o atendimento prestado aos dependentes econômicos ou beneficiários decorrentes do estabelecimento do estabelecido em lei estadual. Por fim, a redação, na forma de substitutivo da Comissão de Seguridade Social e Família, aprimora a regra estabelecida pelo artigo 110 da Lei nº 12.249, de 11 de julho de 2010, e renova a certificação de entidade beneficente que preencha os seguintes requisitos. Ser certificado até o dia imediatamente anterior ao da publicação da Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, que prestam serviços assistenciais de saúde não remunerados pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, a trabalhadores ativos e inativos e respectivos dependentes econômicos ou beneficiários decorrente do estabelecido em norma coletiva de trabalho ou em lei estadual anterior à vigência da Lei nº 12.101, de 2009, desde que, simultaneamente, apliquem, no mínimo, 20% do valor total das isenções de suas contribuições sociais na prestação de serviços de internação hospitalar e atendimento ambulatorial aos SUS não remunerados mediante pacto com o gestor local. Diante do exposto, voto pela não implicação do projeto de lei nº 12, nº 20.14.2011, na forma do substitutivo da Comissão de Seguridade Social e Família, com aumento ou diminuição de receita ou de despesas públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação orçamentária e financeira e pela inadequação orçamentária e financeira da emenda 1, de 2012, de CFT, e, quanto ao mérito pela aprovação do projeto 20.14.2011, na forma do substitutivo da Comissão de Seguridade Social de Família, este é o voto. Obrigado, deputado Alexandre Leite.